Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês, dessa vez são de produtinhos pra cabelo. Eu resolvi trazer duas resenhas em uma, porque na verdade o shampoo e o condicionador eu comprei e a máscara eu ganhei de brinde na comprinha que eu fiz de O Boticário. Mas eu resolvi fazer todas as duas resenhas em uma, tá? Primeiro eu comprei esse shampoo e esse condicionador da Natura, que é o Lumina, esse é pra cabelos lisos naturais. O meu cabelo, ele não é liso, escorrido, mas eu acredito que ele seja essa curvatura aqui, ó, 2B. Não sei se dá pra ver. Porque ela é mais assim, ó, mas não é completamente cacheado, ele forma uma onda, ó, mas ele não é completamente, ele não faz cacho, tá? Então, vamos lá. Este aqui é o shampoo, que ele fala que é um shampoo purificante para leveza e movimento. Ele tem biotecnologia proteica. Ele não faz testes em animais, é um produto vegano, plástico 100% verde e tem refil. Seu cabelo é liso natural? Ele pede movimento, brilho, maciez sem pesar. Cabelos soltos e saudáveis desde a primeira aplicação. A biotecnologia proteica, inspirada na inteligência da natureza e na beleza da ciência, Natura Lumina criou a exclusiva biotecnologia proteica para um tratamento capilar de precisão. Preenche os fios de dentro pra fora dos microporos do córtex à cutícula, na medida exata e de cada dano, com fragrância autoral da Natura. Shampoo purificante, biotecnologia proteica, ativo antipoluição, resultados. Cabelos purificados, limpos na medida certa, com redução da oleosidade por mais tempo, sem ressecar as pontas. Aí tá falando, aplique o shampoo nos cabelos molhados, massageando o couro cabeludo e enxágue. Gente, o shampoo, se eu não me engano, acho que eu paguei, tava na promoção, se eu não me engano foi 20 cada um, menos de 20, acho que foi menos de 20 reais cada um. Ó, vou pegar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. O shampoo, ele é assim, ó, ele é perolado, mas ele é um pouco transparente. Ele é muito cheiroso. Tem um cheirinho bem verde, mas um cheirinho verde bem gostoso, tá? Bem fresco. Você passa assim, parece que ele dá até uma refrescada no couro cabeludo. Eu acho que não contém a menta, eu acho que é algum outro produto que tem nesse shampoo, que realmente tira a oleosidade e deixa os cabelos purificados. Essa palavra é muito importante, porque realmente o cabelo fica bem limpinho, tá? Limpinho, sem oleosidade, em duas lavadas apenas. Eu lavo duas vezes, dependendo do shampoo, às vezes o shampoo é bem hidratante, eu preciso lavar até três pra eu sentir que tá sem oleosidade no couro cabeludo. Esse daqui não, duas lavadas já é o suficiente, tá? E ele faz bastante espuma. Vamos para o condicionador protetor. Aqui, cabelos hidratados do comprimento, as pontas sem pesar, com mais movimento, brilho e duas vezes mais proteção contra os radicais livres. Aplique o condicionador nos fios, evitando a raiz e enxágue. Deixa eu ver se tem. É, eu acho que seja a mesma coisa. Este é o condicionador. Opa! Não cai. Aí, a hora que sair, sai o punhado. Aqui, ó, ele é assim, ó. Ele é bem consistentezinho, bem cheiroso e, gente, ele hidrata bastante o cabelo, tá? Só de usar o shampoo e o condicionador, o cabelo já fica bonito, tá? E assim, super recomendo. A gente, às vezes, eu tenho, assim, a mania de sempre estar comprando shampoo e condicionador e achando que qualquer um dá certo. Às vezes, a gente pensa assim, ah, os baratinhos e os mais carinhos proporcionam o mesmo efeito. Depende, gente. Tem os baratinhos que são bons, que nem o seda, que eu acho muito bom pro cabelo. Inclusive, o seda deixa o meu cabelo perfeito, até melhor do que esse da Natura, talvez. Mas tem alguns baratinhos também que não vale a pena, tá? Então, às vezes, é preferível você gastar um dinheirinho a mais e comprar um negócio que você já sabe que vai dar resultado do que você ficar, que nem eu, a louca, comprando um monte de coisa pra testar. Então, da próxima vez que eu for comprar shampoo, eu vou pensar duas vezes antes de comprar porque teve alguns shampoos baratinhos que eu comprei e eu me arrependi de ter comprado, tá? Eu comprei no Impulso e me arrependi de ter comprado. Às vezes, nem terminei de usar. Então, vou pensar duas vezes, vou comprar mesmo da Avon, que eu sei que é bom, da Natura, de Oboticário, que eu sei que vai ser sucesso, tá? E da seda também, da Pantene, os que eu já conheço, os que eu não conheço. Eu vou pensar duas vezes antes de comprar, porque eu já dei com os burros na água, enfim. Vamos para a última parte do vídeo, que é a máscara de tratamento da linha Match. Essa linha aqui, essa bisnaguinha aqui, eu ganhei de brinde numa comprinha que eu fiz no Oboticário. Inclusive, eu gastei todo o meu dinheiro, inclusive parcelado em suaves vezes no cartão. Comprei os seis perfumes, né? Os relançamentos do Oboticário. Mas, enfim, fui muito prejudicada. E ganhei esse, ganhei um creme para o rosto de ácido hialurônico. E ganhei um outro creminho, mas o outro creminho eu até já doei, porque eu já tinha. Enfim, veio o SOS Cauterização da linha Match. Esse daqui é máscara pós-química. Cauteriza os fios de danos químicos na primeira aplicação. Aí, atrás, tá falando que você tem que deixar agir por três minutos e usar de duas a três vezes na semana, sempre que achar necessário. Ela é assim, gente, muito cheiroso. Ela vem que nem uma pastinha de dente. Muito cheiroso mesmo. Ó, a textura dela. Deixa eu pegar mais um pouquinho mais, que eu tô com dó de gastar. Eu acredito que essa visnaguinha aqui, se você usar, assim, usar bem pouquinho, assim mesmo, você vai conseguir usar umas quatro ou cinco vezes. Ela recupera o dano, gente? Recupera muito. E olha que o meu cabelo nem é tão danificado assim. O meu cabelo não tem nada. No meu cabelo, ele é natural. Só que ele é oleoso, gente. Passa só um pouquinho isso aqui nas pontas, você percebe que... E a minha ponta, ela é um pouco espigada. Principalmente quando o cabelo tá limpo, ele espiga, porque você percebe que tá sem... Como é que fala? Sem sujeira. A hora que ele fica mais sujo, ele fica mais pesado e as pontas ficam mais bonitas. Mas quando eu acabo de lavar, que nem ontem eu lavei, ele fica meio espigado. E esse daqui, ó, na última lavada minha eu não usei esse aqui, eu usei só na anterior. Esse daqui realmente ele dá esse efeito aqui, ó. Você tá com esse fio aqui espigado e aí fica lisinho assim. Realmente, na hora que você passa, você já sente que ele tá hidratado, que ele tá alinhado. Essa palavra, alinhadíssimo. Você já percebe? Você passa assim, parece que você fez alguma coisa nele pra, tipo, pra selar as cutículas. É esse efeito que dá. Muito, mas muito bom mesmo. Se eu puder, um dia eu vou comprar a máscara, essa máscara aqui pra usar. Porque ela é muito, muito, muito boa. Tá falando aqui que ela possui queratina biomética. Que eu também não sei que se trata, mas deve ser uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. Porque o cabelo fica um espetáculo. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal. Deixe seu like, seu comentário. Beijos e tchau, tchau.